Olá a todos! Neste vídeo vamos apresentar brevemente os principais pontos de mudança do novo Accord híbrido. O modelo chegará em breve com design renovado, novas tecnologias de segurança, mais itens de conforto e introduzirá a tecnologia e-HIV de motorização híbrida da Honda no Brasil. Ele permite alta eficiência energética em diferentes cenários de condução, alternando automaticamente entre três modos de condução, EV Drive 100% elétrico, Hybrid Drive e Engine Drive. Essa eficiência energética vem acompanhada também de muito prazer ao dirigir, com acelerações vigorosas, linearidade e suavidade no funcionamento e ótimo comportamento dinâmico. Externamente, o Accord híbrido recebeu mudanças que o deixaram ainda mais sofisticado. Aqui na dianteira temos um novo para-choque e nova grade com desenho mais horizontal que abriga os novos faróis de neblina em LED. Percorrendo a lateral, o modelo traz inéditas rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido. Na traseira, o desenho refinado do Accord é complementado com um novo acabamento na parte inferior do para-choque. Outra novidade aqui atrás é a introdução do logo e-HIV para identificar a tecnologia híbrida. Vale destacar também que os emblemas H frontal e traseiro possuem um novo acabamento em azul, como um diferencial para identificar que o modelo traz o sistema e-HIV. Aqui no interior, o Accord traz outras novidades. Na conectividade, o sistema de áudio agora permite a integração com as tecnologias Apple CarPlay e Android Auto, sem a necessidade de fios. Além disso, o carregador por indução no console central está mais potente, com 15 watts, permitindo mais comodidade aos ocupantes. Ainda nesse aspecto, os ocupantes do banco traseiro passam a contar com duas saídas USB adicionais, que permitem a recarga de dispositivos eletrônicos. O quadro de instrumentos também traz novo grafismo, adequado para todas as funcionalidades do sistema híbrido e-HIV. Na segurança, também temos novidades. O Honda Sensing foi aprimorado. O modelo traz agora a tecnologia Low Speed Braking Control, que ativa o freio em manobras de baixa velocidade. Além disso, o assistente de permanência em faixa e o controle de cruzeiro adaptativo trazem um funcionamento ainda mais suave e preciso. Outra novidade em segurança é a adoção do alerta de uso do banco traseiro, que emite um aviso ao condutor caso as portas traseiras tenham sido abertas antes de se iniciar a viagem. Com todas essas novidades, o Honda Accord Híbrido chegará ainda mais completo, eficiente, seguro e sofisticado para o consumidor brasileiro.